Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa terça-feira, amanhã já tem jogo, mas o assunto janela está em alta, né? E o assunto janela está em alta por alguns motivos. O primeiro deles é alguns interesses, sondagens, enfim, mapeamento de mercado que eu trouxe aqui de alguns nomes que o Atlético bateu a porta ali no staff e tentou entender algumas situações do caso do Léo Chui e do caso do Rafael Ratão. Mas também pelo fato do torcedor do Atlético estar olhando para essa janela como uma espécie de porto seguro para a sequência da temporada. O que eu não acredito ser a melhor maneira de a gente lidar com uma janela de transferências que pode ser muito positiva, pode mudar o rumo da temporada do Atlético porque é um time que precisa de reforços tanto em questão de quantidade quanto em questão de qualidade. Mas eu acho que também a gente não tem que depositar toda a esperança nessa janela porque pode ser uma janela decepcionante. Por isso que eu trago para vocês nesse vídeo, nesse conteúdo, que precisa ser uma janela surpreendente. Porque nesse momento a expectativa do torcedor do Atlético, mesmo sabendo da necessidade de ser uma grande janela, volta muito mais para um lado de uma eminente decepção em relação ao que o Atlético vai fazer. Eu vou tentar trazer um contraponto, porque eu acho que sempre é importante você trazer um contraponto. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente se basear na primeira janela da temporada. E eu sei que tem muita gente que faz questão de relembrar o Romeu Benítez, eu sei que tem muita gente que faz questão de relembrar jogadores como o Lucas Diorio, que foram contratações que dá para dizer que não deram tão certo. Mas no fim das contas, eu achei uma boa janela. E eu não vou mudar a minha versão. Você traz o Léo Godoy, você traz o Matheus Gamarra, você traz o Gonzalo Maestriani, você traz jogadores ali que eram jogadores para entrar no time e tomar conta da posição. Não entraram, não tomaram conta da posição por outros fatores. Mas eram contratações que São Paulo, Grêmio, Corinthians, São Paulo eu já falei, né? Ou para Palmeiras. Times relevantes foram atrás desses jogadores. E a gente não conseguiu fazer com que esses jogadores tivessem o espaço, a sequência necessária até agora. Acho que o Maestriani pode assumir o ataque do Atlético, acho que o Leonardo Godoy pode assumir a lateral, acho que o Gamarra pode assumir a zaga. E acho que no final das contas, eram boas adições a um time que já tinha qualidade. Já tinha Bento, já tinha Canóbio, já tinha Fernandinho, já tinha o próprio Thiago Heleno, já tinha Zapele, já tinha Christian, já tinha Eric. O elenco do Atlético, com algumas adições, eu vou ser bem sincero com vocês, tinha que ter entregado mais futebol do que entregou até agora. O elenco do Atlético, com algumas adições que chegaram, era para ser um elenco um pouco mais reconhecido, porque tem talento. Eu só não vejo esse time jogando o que se esperava dele, aí você parte de vários cenários de escolha, ruim de técnico, falta de sequência, um modelo de jogo que vai muito mais para a característica dos jogadores do que propriamente dito para a opção tática que o técnico escolhe, tem muita coisa. Então, bato no martelo. O Atlético não foi decepcionante na primeira janela. As contratações podem não ter dado a resposta imaginada até aqui, mas foram boas contratações. Avaliar a contratação depois que ela deu errado é muito fácil. Mas no momento que a gente traz o Léo Godói, no momento que a gente traz o Matheus Gamarra, no momento que a gente traz o Mastriani, até mesmo um jogador como o Romeu Benítez, que era uma aposta, mas uma aposta disputada, em nenhum momento eu lembro o pessoal falar são contratações ruins, são contratações ruins, são contratações ruins. E mais do que boas ou mais contratações, foram contratações que a gente olha e a gente fala. O Atlético investiu, o Atlético é uma concorrência. Por exemplo, o Gonzalo Mastriani e o Leonardo Godói são dois dos maiores salários do Atlético. Então a gente está falando de um time que, cara, investiu tanto no valor de contratação, investiu também numa folha salarial, que é uma pedra no sapato do Atlético, a famosa história do teto salarial do clube. Beleza? Beleza. Agora a gente vai para a janela atual. A janela atual é uma janela que eu acho que ela separa realmente o joio do trigo, tá? Eu acho que a janela atual é muito relevante para a sequência da temporada. Primeiro, porque os outros times estão se reforçando bem. É porque o Atlético tem carências. E o terceiro motivo, porque o Cuca está muito disposto a apontar carências, e nesse sentido ele não está errado. Mas em muitos momentos eu acho que ele foca demais nisso. Então, querendo ou não, se cria uma narrativa ali a partir das carências do elenco do Atlético, beleza, a opção dele dá para agir de outras formas. O Atlético, ele não vai fazer uma janela decepcionante na minha visão. Porque se fosse para fazer uma janela decepcionante, eu acho que o Atlético teria exposto muito mais as ações dele. O Atlético está trabalhando em silêncio, gente. E eu acho que em questão de clube, em questão de organização, em questão da maneira como o futebol funciona, o Atlético está certo. O Atlético tem que trabalhar em silêncio. O Atlético não precisa, assim, de maneira indireta, demonstrar um interesse em um jogador para esse jogador ficar valorizado, como já aconteceu várias e várias e várias vezes. Recentemente, acho que o caso mais explícito era do Alexander Araveno. O interesse do Atlético dobrou duas, três, quatro vezes o salário do jogador. O Atlético não precisa ficar expondo o interesse para criar uma concorrência, até porque todo mundo sabe que o scout do Atlético é um bom scout e é um scout que faz parte da construção desse Atlético muito saudável financeiramente. Eu acho que o Atlético está acertando em se manter silencioso. Eu não vou nem falar cauteloso. Porque a gente pode não saber, mas o Atlético pode ter uma, duas, três, quatro, cinco negociações em vista que a gente não tem a menor ideia. Então, assim, é uma colher de chá para uma diretoria que prometeu coisas grandes. É um voto de confiança para uma diretoria que eu não sei nem se merece. Mas se chega no fim da janela e a diretoria não cumpre o que prometeu e faz uma janela fraca, aí não tem o que falar. A cobrança por parte da torcida, a cobrança por parte da imprensa é fundamental para pressionar os profissionais que estão ali e mostrar. A gente precisa ser certeiro nessa janela. E, cara, desculpa, da maneira como o futebol vem sendo administrado, ser certeiro está diretamente ligado ao fato de ser de ser gastador. No final das contas, está diretamente ligado ao fato de você querer investir dinheiro. O Atlético, se fizer uma janela cautelosa ao ponto de não querer investir o quanto precisa e eu não tenho o valor exato, ou seja, tem que abrir o bolso, cara, vai ser uma janela decepcionante. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vai ser uma janela decepcionante. Então, assim, eu quero que seja uma janela surpreendente. Eu acho que o Mazuco está trabalhando, eu acho que o Scout está trabalhando, eu acho que o Leitão está trabalhando. Porque, cara, o Atlético é um clube sério. A gente sabe que tem várias falhas de planejamento, a gente sabe que tem várias falhas na maneira como o clube administra, principalmente o departamento de futebol, mas o Atlético é um clube que busca trabalhar, o Atlético é um clube que busca fazer o melhor ali. Então, assim, a gente está no escuro. O torcedor do Atlético, ele não sabe o que vem pela frente. Se vem uma baita janela ou se vê uma janela de merda. Mas, no final das contas, quando você está no escuro, você pode escolher uma versão. Ou ficar puto desde já. E eu acho que até pelo histórico de janelas decepcionantes, o torcedor do Atlético opta por esse lado. Ou ficar confiante e acreditar que pode vir uma boa janela. Eu acredito que o Atlético vai fazer uma boa janela. Volto a dizer. Pela janela no início do ano, pelos profissionais que estão aqui. E, cara, eu ainda acredito que exista uma vontade muito grande de terminar bem um centenário. Um centenário que no primeiro semestre pode ter sido extremamente conturbado, mas eu ainda acho que existe essa vontade de terminar da melhor maneira possível o centenário. De terminar de uma maneira, cara, consistente o suficiente para a gente ter o centenário como ano histórico. E volto a dizer. Isso passa muito, 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 pela maneira como o departamento de futebol do Atlético vai gerir as coisas nessa janela. Eu quero ser surpreendido e acho que a única maneira de ser uma boa janela é ser surpreendido, né? Até porque a gente não tem nenhum nome em cima da mesa de forma mais concreta. Não vai ser fácil. É uma janela difícil, é um mercado inflacionado, mas o torcedor do Atlético ele está cansado de desculpa. Se no final das contas o Mazzucco chega e fala que não foi uma janela fácil, o torcedor do Atlético vai querer o pescoço do André Mazzucco. Eu acho que ninguém quer ser demitido do Atlético. O Atlético é um clube muito bom de se trabalhar pelos gelatos, né? Enfim, que seja uma grande janela. Falta um bom tempo, a expectativa vai ser grande até lá, eu não tenho dúvida. Mas no fim das contas o Atlético é uma equipe que que precisa. Que precisa. E olha que eu gosto pra caramba do time do Atlético e do elenco do Atlético. Não é preciso. Acho que isso aí é unanimidade, né? A gente sempre fala sobre unanimidade, acho que isso aí é unanimidade. Valeu, pessoal. Tamo junto, a nós. Forte abraço.